Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo sabonete líquido, né? Eu fui dar uma olhada aqui na dispensa, vi que meu sabonete líquido tinha acabado, então eu não quis sair para ir comprar. Aí eu tenho, eu tinha aqui ó, sabonete em barra, aí para não colocar o sabonete em barra, né? Que eu acho ruim para estar lavando a mão com o sabonete em barra, então vou fazer com este daqui, com o Palmo Livre, mas aí pode ser o sabonete que tiver em casa, o sabonete que vocês preferirem. Pode ser o Dolby, pode ser o Protex, qualquer sabonete. Eu vou estar fazendo com este aqui. Olha só, este daqui ainda tem um restinho e este daqui praticamente esvaziou. Então, vou estar fazendo e colocando aqui nos recipientes, né? Então, bora nessa. E olha só, o que iremos precisar é o sabonete. Aqui eu tenho 600 ml de água, eu medi por esta medida aqui, né? Esta aqui é até 500, então eu coloquei, enchi esta aqui e coloquei mais 100. E também uma panela e um ralador. Eu já irei ralar o sabonete aqui na panela, né? Para depois levarmos ao fogo. E é bem simples. É isso aqui que iremos precisar para fazer o sabonete. Bom, irei começar ralando aqui, olha só. É bem simples. Olha só. O sabonete já está aqui ralado, né? Agora é só levarmos ao fogo e começar o processo. Bom, já está aqui. Agora eu vou adicionar a água. Vou colocar 600 ml de água. E vou ver se ele ficar muito grosso ou eu acrescento mais 100 ml. Como ele é um sabonete de tamanho família, não é aquele pequeno, então eu vou ligar aqui o fogo em fogo médio. E aqui eu vou esperar ferver. Olha só como que já está ficando, né? Já está derretendo praticamente quase todo o sabonete que foi ralado. Tem bem poucos aqui. E agora estava em fogo médio. Aí como começou a ferver aqui e está ainda terminando de derreter, eu baixei para fogo, baixei, deixei em fogo baixo. Aí, só acabar de derreter todos aqui. Aí desliga e deixa esfriar. Olha só, já ficou pronto aqui. Olha como que ficou com bastante espuma. Dissolveu todo o sabonete ralado, né? Agora eu vou deixar esfriar aqui na própria panela. Que aí depois eu venho e coloco só nos recipientes. Olha só, o nosso sabonete líquido já está pronto. Ele deu uma esfriada, aí ele ficou bem mais consistente do que eu esperado. Que eu quero ele líquido, né? Aí então o que eu fiz? Coloquei mais umas 200 ml de água e coloquei para ferver. Aí já está aqui quase frio, já está morno. Aí agora eu vou passar para os recipientes. Que é essa consistência aqui que eu quero. Não estava querendo ele bem consistente, não. Bom pessoal, como vocês viram aí no vídeo, né? Uma barra de sabonete. Deu para fazer esse tanto aqui de sabão líquido. Olha só. Fiz esse recipiente. Coloquei aqui nesse recipiente maior. Também no menorzinho, né? Que já é para o uso. E também, olha só. Sobrou também esse aqui. Está pela metade, né? Que não coube nos recipientes. Eu coloquei nesse aqui. E olha só a consistência que fica. Olha só. Para vocês verem. E olha. Passar aqui na mão. E olha como que espuma. Bem, olha só. Olha aqui. Minha mão está seca sem água. E olha o quanto de espuma. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam no canal. Deixem like. Ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.